Cuida gente, pra vocês verem. Olha o tempo, olha o tempo de alguém fazendo parra gente, gente do céu. Deixa eu vir mais pra cá pra mostrar pra vocês. Pensa numa ventaninha que tá dando, olha aqui. A minha câmera do meu celular não tá mostrando direito, gente tá tudo escuro. Tudo escuro gente. Tá vendo o cu? É cara, o mundo desabando e você fazendo parra velho. Gente do céu, lá tá só poeira gente. Olha lá. Vou mostrar pra ver. Gente do céu, lá já é chuva já. Já vai chegar já. O que o problema é da chuva gente, não é da chuva né. É o raio e trovão, quem me acompanha aqui sabe né gente. O problema é só que acaba a energia, tem que desligar tudo da tomada pra não queimar as coisas. Né bigudo? É gente, olha o vento gente, olha o vento. Olha, olha, olha o vento. Agora a chuva tá chegando. Olha lá os coqueiros, gente. Olha lá os coqueiros. E o micudo tá como? Tá como micudo? Você tá preocupado com a chuva? Você tá preocupado com a chuva? Você tá? Olha a preocupação. Olha os canões aqui, gente. Tá preocupado com a chuva? Tá preocupado com a chuva? Olha a preocupação. Olha a preocupação, gente. Meu Deus, minha nossa, gente. Nossa, a poeira. A poeira, tudo. Eu tô descabelada. Minha nossa. E agora? Você vai banhar na chuva? Olha lá o tempão lá. Você vai banhar na chuva? Não. Não? Não. Por quê? Achei que você ia apanhar, velho. Achei que você ia apanhar, velho. Eu toda descabelada. Minha nossa. Minha nossa. Micudo, se você não vira assim não, senão o vento te carrega, meu filho. O vento te carrega. Minha nossa. Quem aguenta isso aqui? Ei. Não, velho. Vira pra cá. Vira pra cá. Ô, bicudo. Bicudo, como você se esconde assim? Isso. Fica assim. Ó. O que foi? Gente. Meu Deus. Olha o vento. Cuida do vento. Cuida do vento. Adiantou nada que não deu vinho. Adiantou nada. A poeira. E vai vir ali a chuva. Você vai banhar na chuva? Tomara que venha na chuva. Vem a chuva. Fala bem, chuva. Chegou a chuva. Você vai banhar na chuva? Ó a chuva chegando, gente. Chegou, chegou. Foto. Chegou. Vem, porra. Calaca, velho. Calaca, velho. Chegou? Corre, velho. Chegou. Chegou. Vamos ver se vai ficar forte aqui. Vamos ver, gente. Não foi. Não foi? Mas nem chegou ainda, cara. Espero chegar. Olha pra você. Téo, volta aqui, Téo. Gente do céu. O Bicudo gosta, gente. Dá bagunça. Vai, gosta da bagunça. Que venha a chuva. Que venha a banha. Né, Cudo? Vem, Cudo. Vem, Cudo. Você vai banhar? Vem, Cudo. Você vai banhar na chuva? Você vai banhar na chuva? Ai, ai. Levei uma cortada na cabeça. Levei uma cortada na cabeça. Olha lá, gente. Correu. Correu? Correu. Quem correu? Quem correu? Pare, pare, pare. Já vai arrumar a cruzão aí, ó. Correu. O que foi? Gente, você já vai banhar na chuva? Correu. Você vai querer banhar? Eu vou. Olha o destabelado. Você vai lá banhar? Eu vou. Correu. A Graça já passa. Correu. Uhul. Correu. Vai lá brincar? A mana apoiou a cadeira lá pra ti. Correu. Vai dar uma cadeira lá pra ver se ele quer apanhar. Quer ir banhar lá na cadeira? Não. Tá muito. Espera passar o vento. Quando tiver só chovendo ele vai. Olha o Chico aqui no viveiro. Tem que pegar o pitico pra dentro, Paulo. Paulo, o pitico põe pra dentro. Correu. Quanto o pitico tá aqui, o pitico tem que ficar no viveiro, gente. Aí depois tira o pitico, põe o pitico. Põe o pitico, põe o pitico. É desse jeito aqui em casa. Que os dois se estranham. Põe o pitico, põe o pitico. Tico, ó o rebelde, ó o rebelde. Vai pra dentro, pitico. Ó o rebelde, ó o rebelde. Vem. Ó o rebelde. Vai carregar o pitico. Meu Deus. Vai carregar o pitico. Meu Deus. Meu Deus. Cuidado pra não carregar o pitico, gente. Gente. Você vai banhar? Chega, né? De banho, né? Depois você banha, né? Esperar passar o vento. Se não o vento carrega o cudo, né? Né? Carrega o cudo. Carrega o cudo. Ah, então tá bom, mãezinha. Que manego, mãe. Dá tchau, pessoal. Fala tchau, pessoal. Se inscreve no canal e ativa o sininho, gente. Não esquece, gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal.